Olá, o Estação Cultura desta sexta-feira está no ar. Hoje o destaque direto da Serra Gaúcha segue sendo a 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que chega à reta final. E agora vamos à Serra Gaúcha, é de lá que trazemos as informações desta edição do Festival de Cinema de Gramado, que termina neste sábado. Vamos falar agora com a repórter Dalva Bavaresco. Olá, Dalva! Olá, Lilian, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está em casa, nos assistindo. A gente está aqui na entrada do Palácio dos Festivais, no hall que leva aos cinemas, onde acontece a exibição diária da mostra competitiva. Em Gramado, temperatura agradável na casa dos 26 graus, já em clima de primavera, mas temperatura esquentando também no Festival de Cinema, porque a gente chegou ao nono dia de evento. Amanhã já é dia de premiação. Hoje é o último dia das mostras competitivas. Outro destaque da programação de... A atriz paraense Dira Paz, ela vai receber o prêmio Oscarito, que é entregue desde 1991 a atores e atrizes que se destacam no cinema nacional. Já ontem, a homenagem foi feita à atriz argentina Soledad Villamil, que recebeu o prêmio Quiquito de Cristal. Esse prêmio é entregue a personalidades do cinema latino-americano. Ela ficou famosa principalmente pelo filme O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, onde ela interpretou a juíza Irene. Vamos conferir a entrevista, então? Soledad, é um sentimento de receber essa homenagem, Quiquito de Cristal, em Gramado. Estou muito feliz, é uma alegria muito grande, porque é a materialização de um amor muito grande que tenho por Brasil, por seu cinema. E também é um festejo, é uma alegria poder festejar este encontro. Melhor do que participar de uma mostra competitiva, você falava? Sim, muito melhor. É só prazer. Você, além de atriz, também é uma cantora e vai lançar um CD amanhã, é isso mesmo? Sim, amanhã sai o meu quarto disco, que se chama Ni Antes, Ni Después. E estou muito emocionada por isso também. E a gente falava sobre a participação das mulheres no cinema durante a coletiva, né? Como você avalia o momento de hoje da mulher no cinema? Eu acho que está melhorando, mas acho que ainda tem muito a recorrer. Acho que é necessário que a mulher tenha mais espaços dentro do cinema, porque é uma olhada que falta, a olhada feminina. E porque há grandes diretores e guionistas, mulheres, que têm muito para dizer e muito para fazer dentro do cinema. E esta noite nós vamos conferir mais quatro filmes na mostra competitiva, dois curtas-metragens e dois longas. Um dos longas é Vergel, uma coprodução Brasil-Argentina que está na mostra competitiva nacional. Ele é dirigido pela diretora Cris Nicholson, que é argentina. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Esse é o seu primeiro filme de ficção, né? É, meu segundo filme, o primeiro foi um documentário ficcionalizado sobre minha mãe, que ganhei muitos prêmios, vários prêmios pelo mundo, me abriu as portas. Para esta que é minha segunda profissão, eu venho do mundo do teatro, fui atriz de teatro há 25 anos, dirigi teatro. E aí agora estou aqui, começando, sou a nova geração do cinema, né? Conta para a gente um pouquinho da história do filme que vai rolar hoje à noite. Vergel, verde, verão. Por isso esquentou aqui, né? Vergel é um filme que trata de uma mulher brasileira, interpretada magistralmente pela Camila Morgado, que vai de férias na Argentina com o marido, com a má sorte de que o marido morre. Aí ela fica lá esperando o corpo e esse processo da espera desse corpo, nesse verão quente, com essas plantas. Ela está em um apartamento emprestado cheio de plantas. Essas plantas, essas cores nas paredes, tudo que está em volta dela reflete vida. E ela está atravessando esse luto. Aí ela encontra a vecina de baixo, que é uma mulher interpretada pela também magistral Maricela Álvarez, uma atriz internacional, argentina. E a vizinha, ela está no modo vida, e a mulher está no modo morte. E essa pulsão da vida e da morte vai se encontrando no filme, levando, espero, aos espectadores a emoções, reflexões profundas dos ciclos da vida. Um entendimento profundo. É um filme profundo, fazer o quê? Só profunda, só assim. Gente, ela tem esse português perfeito, apesar de ser argentina, porque a relação com o Brasil vem de longa data, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Eu tenho 50 anos, e em 50 anos você vive muita coisa na vida. E eu tenho uma frase que eu adoro, que é De tudo, eu fico com o Brasil. Eu nasci na Argentina, estudei teatro na Argentina, e viajei o mundo com meus espetáculos. Mori na Amster há 20 anos, fui protagonista do Cirque du Soleil, em Hamburgo, e aí encontrei artistas brasileiros maravilhosos, fiz uma amizade com eles, e aí que eu falei, eu quero também um pouquinho desse brilho, dessa alegria, dessa calidez que vocês têm. Comprei um terreno, construí uma casa, e aí eu tenho a ideia de fazer um filme com uma estrangeira, de protagonista, falei, tem que ser brasileira. E aí... ...para ver questões da coprodução, né? Me sacrificando, né? A gente fica feliz com a sua presença aqui. Para encerrar rapidamente, expectativa com o Festival de Cinema de Gramado, da sua primeira vez aqui. Ó, eu não vou perder uma piada, que eu estou falando a semana inteira, e é assim, eu já não tenho expectativa, porque eu já ganhei em Gramado. Eu ganhei 3 ou 4 quilos, comendo todas as delícias que vocês me deram. Assim que estou zerada de expectativas, estou aqui feliz, vivendo isto, cidade maravilhosa, aqui, de coração aberto. Seja bem-vinda, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada. Gente, tem mais presença argentina hoje à noite, porque o outro longa que vai ser destaque da programação de hoje é o Pinamar. Ele é um filme argentino, com direção de Federico Godfried. Conta a história de dois jovens irmãos que voltam para a sua cidade natal, também em função de um luto. Mãe morreu, vão jogar as cinzas da mãe por lá e vender o apartamento. Mas aí encontra uma amiga de infância e essa história vai mudar. Então esses são os destaques da noite de hoje. Um filme argentino e uma coprodução Brasil e Argentina. A gente se despede por aqui na nossa cobertura do Festival de Cinema de Gramado no Estação Cultura. Mas semana que vem tem mais com o resultado, os quiquitos da premiação que vai ser entregue amanhã, Lilian. Voltamos contigo. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural, NETClaro, EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelos... Apoio Cultural, NETClaro, EGR